Hello guys, eu sou o Vini e estou aqui com algumas curiosidades sobre o He-Man e os Mestres do Universo. He-Man e seus amigos defendem o planeta Eternia em um castelo de Grisco, das forças malignas comandadas pelo vilão Esqueleto. O que acha de conhecer algumas curiosidades sobre essa animação? He-Man e os Mestres do Universo foi inicialmente concebido como brinquedos que chegariam acompanhados de mini histórias em quadrinhos. Originalmente o He-Man portava um machadão ao invés de uma espada e o mentor não possuía bigode. Acontece que em 1982 o Metal produziu os bonecos baseados no filme Canon, mas devido ao nível de violência do filme, ela resolveu parar a produção. Para não perder dinheiro com isso, trocou as cabeças dos bonecos pelo do He-Man. Quando a adaptação para a TV em forma de desenho animado foi feita, vários elementos vieram ser alterados para que a série animada pudesse estar de acordo com a censura. He-Man é meio humano. Enquanto o pai do príncipe Adam, Rei Ranton, é um Eterniano, sua mãe Marlene veio da Terra. Marlena Graham era uma astronauta da NASA em missão que após sua nave ser colocada fora de curso, acabou pousando na Estérnia. Ela foi encontrada pelo Rei Rando e os dois acabaram se casando e eventualmente deu a luz ao príncipe Adam, que é o He-Man. He-Man tem alguma Raster X com o Super-Homem. Em 1982, antes mesmo da série animada ser feita, o He-Man trocou os socos de igual para igual com o Superman. Curiosamente, a primeira vez que a mãe de He-Man aparece como sendo na Terra foi nos quadrinhos originais da DC. Na história, Marlene contou para os filhos das façanhas do Homem de Aço, quando Adam era criança. He-Man nunca feriu ninguém. Você pode assistir a todos os 130 episódios nos desenhos. Ele não vai usar a sua espada para outra coisa, se não cortar obstáculos ou desviar raios lasers. Se He-Man tinha a necessidade de se envolver em um confronto físico com outro ser, ele os agarrava, os jogava em um barril, uma porrada de lama, de água e etc. Deito em mente que He-Man foi um dos primeiros desenhos animados baseados em brinquedos. O Filmetrons queria ter certeza que não tinha conteúdo censurável. Ele também é um dos motivos do programa sempre contar com lição de moral ao fim do episódio. Nova versão. Em 2002, foi lançada uma nova versão do desenho animado, que levava ao mesmo nome que a antiga He-Man e o Mestre dos Universos. Foi desenvolvida por Michelle Wapter, criador da série original. Ela serviu como uma atualização da série para a década de 1990. O Esqueleto é tio do He-Man? Isso daqui eu vou deixar para vocês verem nos meus shots, que vão sair logo logo. Então, eu não vou falar sobre isso agora. Mas, será que ele era o tio ou não do He-Man? He-Man venceu o Homem-Aranha. O Can of Arms, originalmente, tinha os direitos para fazer um filme leve action do Homem-Aranha. Mas, decidiu usar o orçamento para fazer os filmes de He-Man e os Mestres do Universo e o Superman 5, em busca da paz. A esperança era que os dois filmes seriam bem-sucedidos. O suficiente para fazer um filme cabeça de teia com um orçamento muito maior. Ambas as experiências foram frustradas pelo fracasso das produções. He-Man também teve um filme. Em 1977, Can of Arms produziu um filme baseado na linha personagem de He-Man e os Mestres do Universo. Para o nosso completo desgosto, o filme foi estrelado por Tom Landron como He-Man e a Franca Langellas como Esqueleto. Um novo filme dos personagens e o lançamento é previsto para 19 de dezembro de 2019. Foi horrível. Que a gente já estamos em 2023 quase e o filme foi horrível. Então, não procura porque é horrível. Então é isso, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você é fã do desenho e gosta de umas curiosidades, me segue aqui no canal, se inscreva. Manda esse vídeo para alguém que você conhece, que gosta também do desenho e cresceu assistindo o desenho. Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Um beijo se quiser e tchau.